Olá, bem-vindo a mais um Rede de Inclusão. Hoje nós vamos contar a história da Escola Charlotte de Brusque, que desde 1990 oferece de forma gratuita a reabilitação neurológica para pessoas com deficiência. E tudo começou com a luta de uma mãe, a mãe da Charlotte com síndrome de Down. Essa mulher foi incansável na busca de métodos para desenvolver ao máximo as capacidades físicas e intelectuais da filha. E hoje a Escola Charlotte atende cerca de 40 pessoas com lesão cerebral. E ela já está comigo aqui no estúdio, a Bernadette Rocha, que vai contar essa linda história para a gente. O Rede de Inclusão já está no ar, não sai daí! Bernadette, que prazer ter ela aqui com a gente. Uma linda história para a gente contar, né? Muito obrigada, o prazer é todo meu enquanto representando uma entidade com tantos pais que irão nos assistir e vibrar por seus filhos, né? Então nós agradecemos imensamente esse convite. Vamos começar contando a história, então, da escola, que ela também se mistura com a vida pessoal e uma trajetória muito linda de família, né? Bastante, bastante. Não tem como separar, né? Tudo começou com o nascimento, né? De uma, hoje, uma jovem senhora, né? De 38 anos, que nasceu com síndrome de Down. E depois de uns três anos desse diagnóstico, veio também o diagnóstico de autismo, né? Pelas estereotopias manuais, né? Movimentos repetitivos. E a gente teve a bênção, o privilégio de conhecer um método, vindo de Filadélfia, pelo oftalmologista doutor Raimundo Veras, no Rio de Janeiro, que trouxe para reabilitar também o seu filho, José Carlos Lobo Veras. E nós tivemos a bênção de, através de pessoas conhecidas, chegar no Rio de Janeiro e conhecer o método que usei na minha filha. E usamos até hoje na Escola Charlotte, não só na Escola Charlotte, passamos para pais do Brasil inteiro, né? E é o método, né? De reorganização neurológica ou reorganização neurofuncional, né? E esse método, ele trabalha inteligências naturais, né? Conta um pouco pra gente como que funciona. Então, esse método estimula as seis inteligências que, quando um bebê nasce perfeito, elas nascem intactas e vão se desenvolvendo sozinhas. Quando nasce com uma lesão ou uma síndrome, no caso agora o autismo, né? Há que se relevar estímulos ao cérebro para reabilitar a mobilidade, a visão, a audição, a linguagem verbalizada, a competência manual e o tato. São seis inteligências que todos nós recebemos ao nascer quando não temos comprometimentos neurológicos. Então, para chegar nesse método antes, foi uma longa caminhada. E quando foi, quando encontrou esse método, viu ali que realmente poderia dar certo, inclusive aplicando eles com a Charlotte, né? Com certeza absoluta. Na verdade, o estímulo com a Charlotte começou na maternidade, né? Quando ela nasceu, que foi constatado que era diferente. Na época não se usava síndrome Vidal. Eles eram chamados de mongóis, né? Eram os mongoloides em função, e isso também só aprendi através dela, em função da semelhança com as crianças, o povo da Mongólia, né? Olhinho puxado, bochechinha, enfim. E lá na maternidade, como eu tinha um conhecimento de anatomia, eu já vi, ela não tinha a sucção, ela não sugava meu seio, a hipotonia era gigante, né? Botava o bracinho ali e ficava. Toda uma hipotonia fácil muscular, né? A boquinha era aberta, a linguinha caída. Aí ali, eu já comecei a massagear, a tirar o leite do meu seio e pegar um contra gotas e dar de gotinha embaixo da língua pra papila gustativa rapidamente, né? Estimulando, né? Estimulando pra chegar aquele leite na circulação sanguínea, pra chegar no estômago. Que a gente sabe a importância do leite maternal, né? Ele vem pronto. O que a mãe terra dá pra nós, depois que saímos da amamentação, a mãe biológica, ela tem tudo no leite pra alimentar, imunizar. Então, tendo esse conhecimento, eu pensava, meu Deus, ela precisa ter esse leite. Aí dava com contra gotinhas e aí foi indo, aí fomos indo, indo e vamos ver o que tem. E fisioterapeuta na época não tinha em Brusque, há 38 anos atrás, né? Aí íamos pra Itajaí, estimulação precoce também não tinha na nossa cidade, na Pai, só em Itajaí. E assim fomos indo. Como eu trabalhava no ramo de estética na época, por isso conhecimento anatômico e com yoga, as clientes quando viajavam, perguntavam, Dete, você quer que eu trague o quê? Tá faltando algum produto? Eu falei, agora eu quero que vocês me tragam um livro que fale sobre a síndrome de Down. E nisso chegou o livro O Mongolismo, né? Através de uma cliente. E esse livro eu devorei em uma hora. E quando o pai, o marido, meu marido chegou em casa, eu disse, nós vamos pro Rio de Janeiro. Eu preciso conhecer esse método pra nós aplicarmos a nossa filha. E aí fomos e começamos. Eram de 16 a 18 horas de estímulos ao dia. Nossa. Ao dia. 16 a 18 horas, né? E enquanto naquelas poucas horas que ela dormia, ainda a gente usava um gravador, né? Com uma fitinha, cassete gravadinha. O tempo todo ela escutando. Você pode, você consegue, você é capaz. Papai e mamãe acreditam em você. Mas esse acredito tinha que ser de verdade, né? Tinha que sair das entranhas, não, das entranhas, da terra onde ela foi gerada, né? Pra chegar no coração e chegar no cérebro. E ela sentir isso no cérebro dela, no coração dela e no ventre dela, né? E a surpresa maior é quando ela começou a caminhar, que caminhava no padrão cruzado. Com o domínio dos dois hemisférios. Porque geralmente uma lesão atinge muito a parte mobilidade do caminhar. Então, um hemisfério trabalha, manda o comando uma hora, o outro outra hora. Direita, né? Então, eles andam mesmo pela lateral, né? Direito, depois esquerdo. Não fez esse cruzamento, essa ligação, né? De sinapses que cruzam a informação, né? E isso ocorre quando você estimula antes dos seis anos. Antes do cérebro completar seis anos, se os pais estimularem com intensidade, frequência e duração, o cérebro acomoda essa informação e manda de volta pro corpo. E seja Dow, e seja Autista, e seja RET. O síndrome de West, nós temos síndrome de West na escola que andam com o padrão cruzado. E agora falando na escola, então as pessoas começaram a bater a porta da sua casa e não demorou muito, né? Porque a Charlotte nasceu em 85 e em 1990 a escola foi fundada oficialmente. Exatamente. Até esse tempo eu atendi na minha casa. Aí, à medida que teve que abrir um espaço maior, a demanda veio, necessidade daí de organizar tudo, né? Uma entidade filantrópica, a diretoria toda voluntária. Tivemos na época, em Brusque, muita ajuda da Secretaria da Educação, na época da Prefeitura, médicos, né? E hoje em dia a gente se mantém assim, com promoções. É uma rifa de Natal, uma cesta muito linda, maravilhosa, gigante, tá? Arraiar, solidário, enfim, macarronada e por aí vai. Iniciativas privadas e públicas, então, podem contribuir com esse, que não é mais um projeto, né? Com a entidade, né? Que ela também tem reconhecimento no município, no estado e no Brasil, né? Tem, ela tem o reconhecimento em função de todas as pessoas que a gente atende, né? Então, vem pessoas, nós temos alunos de São Paulo, nós temos alunos de Curitiba. Só que esses alunos, a gente oferece o trabalho gratuitamente também e todo o acompanhamento para os pais. Eles vêm para a Brusque, ficam uma semana, né? Quando a família tem condições de ficar num hotelzinho, fica. Caso contrário, a gente já algumas vezes alojamos na própria escola, dorme num colchonetezinho e fica lá. E aí foi indo, né, querida? E assim, hoje nós vamos completar, próximo mês, 34 anos de trabalho. Olha só, que jornada, né? Que jornada. Mas uma jornada gratificante, né? Porque quando, às vezes, nós estamos em promoções para arrecadar fundos para a escola, pedágio, né? Você sabe, né? Vai lá para a rua, pega dinheiro e tal. Pedágio solitário. É. Aí, de repente, passa um carro. Ô, Dona Adete, não me conhece mais? É, desculpa, então, John? Eu fui aluno. Olha só. Eu tive um diagnóstico e aí, com o trabalho da escola, olha, esses são meus filhos. Então, é muito gratificante. É trabalhado, é suado, mas é muito gratificante. Ver minha própria filha caminhando, correndo, né? Agora, nós estávamos vindo para cá, estávamos almoçando e mostrei para as meninas, para a presidente, para a conselheira fiscal. Ó, ela me mandando a foto, que está prontinha, que já almoçou, que está indo para o curso de artes, né? Sozinha, independente, dentro da possibilidade, né? Que incrível isso. E você colocou muito dessa questão de ter apoios ao longo dessa caminhada, né? E que eles precisam que ainda cheguem novas mãos, né? Eu acho que essa escola existe até hoje, é por causa dessa ação de união mesmo, né? Com certeza absoluta. Mãos que se uniram. Na verdade, minha linda, nós somos todos um, né? E eu repito isso, eu creio muito nisso e eu sinto isso no meu dia a dia, sabe? Quando você é chamada por esse universo magnificente, que nós chamamos de Deus, né? Essa força extraordinária, as pessoas certas chegam na nossa caminhada. A porta que é para se abrir, infalivelmente vai se abrir. Quando nós nos entregamos, temos que nos entregar. É para isso que eu estou aqui? Vamos. Muitas vezes com muito medo, né? Com muito medo. Quando a Rede Globo telefonou no casamento, ó, Bernadette está indo à passagem, tal dia nós estaremos recebendo vocês em Guarulhos. Era o casamento da Charlotte. Era o casamento da Charlotte. Sabe, dá um medo, dá um gelo. Será que isso é verdade? Será que isso não é, né? Aí nem acreditei. Tiveram que ligar quatro vezes porque eu não estava acreditando. Então, é gratificante não por aparecer, mas por levar a fé aos pais que têm filhos que nasceram com uma deficiência ou adquiriram essa deficiência na sua primeira infância, ou na adolescência, ou na vida adulta, há a possibilidade de melhorar as seis inteligências. Mas, primeiro, acreditem nos seus filhos. Abracem e digam, papai acredita, mamãe acredita, você é capaz. Isso é fundamental. Como vocês fizeram lá no começo, com a fita cassete, né? Exatamente. Exatamente. Bernadette, e o que você deixaria de mensagem? Hoje existe uma lista de espera para participar da escola ou não? Tem que ser um pouco persistente? Tem vagas limitadas? Como que é esse acolher de vocês nesse momento? É. Infelizmente, preciso te dizer, há uma fila de espera em função de nós não termos capacidade financeira de contratar mais professores, né? Equipe para treinarmos, porque não adianta só chegar com o diploma de pedagogia. Tem que aprender toda a técnica da reorganização neurológica, né? Lindo, Bernadette, nosso tempo é curto, a gente poderia ter uma aula aqui contigo sobre a tua escola e sobre a vida também, né? Muito lindo isso que você trouxe para a gente, para compartilhar. E aproveitando essa emoção e tudo isso que ela está contando aqui para a gente, eu acho que fica o convite, né? Como ela falou, para que mais pais saibam que é possível, sim, esse mundo de possibilidades. E que se a gente juntos nos dermos a mão, é possível ajudar ainda mais a escola. A gente vai deixar aqui o contato da escola para que você entre em contato e de alguma forma consiga contribuir com essa jornada tão linda que eles estão construindo. Bernadette, gratidão. Linda a sua história, da Charlotte, da sua família e da escola e do mundo, né? E da vida. Gratidão a você, meu anjo. Obrigada. Que Deus continue te iluminando, iluminando esses jovens que te acompanham aí atrás das câmeras, para que vocês continuem fazendo esse trabalho maravilhoso, divulgando a inclusão. Oxalá, nós possamos chegar num tempo no planeta Terra que possamos nos amar como irmãos, né? Amém. Mas enquanto lá, até lá, nós precisamos de muita inclusão. Obrigada. Obrigada. Que lindo o programa de hoje, né? Espero que você também tenha gostado, aprendido e sentido. A gente se vê no próximo Rede de Inclusão. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho